e olha aqui gente encontrei o garotinho comendo essa frutinha falei meu deus comendo fruta brava do mato ó é docinha gostosa ele vai comer ó eu botei na boca também e come 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 e lesar fez o que comeu o que aconteceu verde verde não presta um delícia e lesar um comeu é você bate você bate come um come esse come come esse olha lá olha ele já come tudo olha olha já vai chegando mais criança todo mundo comendo ó eu só preciso descobrir o nome dessa fruta eles comem que é a vontade é docinha só que tem que jogar o caroço fora amém já foi batizado mesmo aqui tudo no campo tudo isso acontece eu te batizo em nome do pai do filho do espírito santo amém e é só um pouquinho essa irmã é meio desviada que agora ela gosta de aspersão eu sou só por imersão não por aspersão não mas aqui não tem água gente é porque não tem água aqui o córrego tá seco o rio tá seco então tem que aproveitar os canequinhos de água e eu tô com a cabeça molhada agora mas é só um pouquinho só enxuga o rosto bota a mão ai 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 em todas as coisas deus seja louvado oh aleluia amém ai 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 Obrigado.